Olá meus amigos, nós estamos aqui preparando mais um almoço Aqui a gente vai fazer um refogadinho de quiabo, giló, abobrinha, batatinha, os temperos, cebolinha com coentro e milho Aqui a gente vai fazer esse refogadinho, fora o frango e fora o arroz Esse aqui é o começo do almoço, vocês estão vendo aí, é o começo do almoço Fazer um gilózinho, um quiabo, um milho e uma abobrinha, refogado Aí quando estiver pronto eu vou mostrar para vocês, beleza? Aí quando a gente for fazer o frango, tirei um frango ali para fazer, também vou mostrar para vocês, beleza? Olá meus amigos, aqui eu mostrei para vocês os frangos, acabei de mostrar para vocês aqui os demais Agora está aqui o frango, vou mostrar para vocês aqui o frango que eu vou preparar agora E junto com esse frango vai acompanhar o quiabo, o giló, abobrinha, milho E aqui o macarrãozinho, a gente vai fazer esse giló, quiabo, abobrinha, milho, a gente vai fazer refogado Aqui uma batatinha, aqui os temperos, aqui para poder acompanhar, aqui faltou a cabeça de cebola Mas eu vou pegar agora, e aqui faltou o alho também Mas eu vou mostrar para vocês agora Aqui acabei de cebola, acabei de cebola, aqui o alho O alho a gente usa duas, três cabeças, né? Aqui é uma cabeça completa, né? Mas a cebola também a gente vai colocar a metade, né? Claro que a pessoa não vai colocar tudo, né irmãos? Então tá aí meus amigos, agora não saia do vídeo que eu vou mostrar para vocês mais detalhes Beleza? Olá meus amigos, a gente está aqui agora com o frango, a gente vai cortar, né? A gente já cortou uns pedaços aqui, né? Está preparando ele para poder fazer ele ao molho, né? É um franguinho ao molho, é gostoso demais, né? Então tá aí E não saia do vídeo que eu vou mostrar para vocês todo o processo Viu? Todo o processo do frango Que já cortou um pouco aqui, ó, como vocês estão vendo aqui E tá aqui, né? O franguinho aqui, ó E aí a gente vai cortar ele agora, preparar para poder cozinhar ele, beleza? Então tá aí meus amigos, a gente acabou de cortar agora ele aqui, ó De preparar, né? Está todo cortado agora aqui Aí a gente vai lavar ele com... Colocar um pouco de vinagre, ó A gente coloca um pouco de vinagre, né? Para poder lavar, né? Aí eu vou fazer esse frango É... É... O creme de leite, viu? Frango com creme de leite, beleza? Aí a gente vai lavar agora ele Preparar ele aqui para lavar, né? Está lavando com vinagre, beleza? Aí eu vou mostrar para vocês, hein? Até o final do vídeo Ó, tem que deixar um pouquinho, ó Aqui tem... Tem vinagre aqui dentro Aí, agora a gente vai lavar Para preparar ele para fazer de molho Com creme de leite, beleza? Olha lá meus amigos, a gente está preparando agora o frango aqui, né? Temperando o frango Aqui já tem tempero, aqui tem pimentinha É... E a gente... Tem pimentinha, tem... É... É... Cebola de palha, né? É coentro, tem um corante aqui agora Tem pimentão, né? E a gente vai colocar aqui dentro do frango agora aqui Só que aqui, ó Aqui tem um tempero aqui, ó Esse aqui é um tempero caseiro Tem todo tipo de coisa aqui dentro, né? Um tempero caseiro Aí a gente coloca também um pouquinho Beleza? É bom fazer as coisas bem temperadinhas, né, irmão? É bom, né? As coisas ficarem bem temperadinhas Só esse tempero aqui Que ela colocou aqui agora Já é o suficiente Mas como para sair mais gostoso Aí a gente vai colocar aqui, né? Mais tempero, beleza? Vou colocar aqui Deixa eu colocar Por favor Tá vendo aí? É uma delícia Esse frango vai ser uma delícia Então tá aí, ó O que vocês estão vendo aqui, né? É como eu falei para você Ele vai ser feito com creme de leite, ó Viu? A gente vai colocar Quando a gente estiver cozinhando A gente vai colocar o creme de leite, beleza? Gente, né? A gente vai colocar o frango agora no fogo, viu? Aqui tem um macarrão O macarrão já tá no fogo Mostrou para vocês, né? Que a gente ia fazer também o macarrão, né? Ele já tá aqui, ó Já tá aqui escumando muito mais Do que escuma de sapo Então tá aí o frango aí, ó Olha isso aí Ó Estão vendo? Aí quando Quando tiver tudo no jeitinho aqui A gente vai filmar para vocês até o fim Beleza? Aqui é o macarrão, né? E esse aqui é o frango Beleza? Olá, meus amigos Estamos aqui de volta de novo Aqui a gente já preparou, ó Aqui é milho Aborbinha E batatinha Aqui, ó Vai fazer uma focadinha desse aqui, sabe? Milho Aborbinha E batatinha E esse aqui É quiabo E giló Isso aqui tá tudo temperado já, ó Aqui, ó Aqui já tem tempero, ó Tem, ó Os temperos aqui dentro, ó Estão vendo aí? Tudo já tá preparado aqui Tudo já temperado Esse aqui tá da mesma forma, ó Ó os temperos Viu? Todo tipo de tempero Já tem neles Agora a gente vai levar o fogo Né? Preparar Aí a gente vai mostrar pra vocês Quando ele estiver preparado Beleza? Aqui tá uma delícia, ó Tá cru ainda, né? Vai ficar uma delícia Mais ainda quando estiver Cozinhado, né? Isso aqui vai ficar uma delícia Eu tô aqui até Pensando aqui Que vocês já estão com água na boca Né? A gente colocou aqui a panela aqui do É do giló Com quiabo, né? E aqui é uma panela também do É Dos milho Abobrinha E batatinha Beleza? Tá colocando já o óleo aqui Aqui também a gente vai colocar um pouquinho de óleo Beleza? A gente vai colocar agora, gente, ó Agora é delícia aí É uma delícia Milho Abobrinha E batatinha Vai refogar Vai refogar Fazer um Um Afogadinho deles, né? É uma delícia aí Isso aqui vai ficar uma delícia Eu sei que já tem gente aí É De água na boca É verdade, meus amigos? Agora a gente vai colocar aqui O giló Com fiabo Lembrando que Tá todos os dois temperados Viu? Com tempero Viu? Todos os com tempero A gente colocou Tempero, cheiro verde É Pometido de cheiro Cebolinha Viu? Então tá aí, ó E agora a gente vai Deixar Cozinhar, né? Aí quando estiver pronto A gente vai voltar aqui Mostrando pra vocês Beleza? Gente, a gente tá deixando ele Pegar aqui Mais um Cozinhar Só no óleo Sempre no óleo A gente só colocou água ainda Viu? Aqui também Ela tá só no óleo E agora a gente vai colocar água Pra poder fazer ele refogado, né? Aquele tá aqui no fogo Aqui, mas tá só no óleo Lembrando que ele tá aqui Só no óleo, viu? Aí a gente vai colocar água Agora, beleza? A gente tá colocando aqui A gente já colocou Um pouco de água aqui, ó No geló E no quiaba Agora a gente vai colocar aqui No milho, ó Viu? Agora com essa água Você vai ter que deixar Abaixar o fogo da panela também, né? Pra não queimar Abaixar o fogo da panela Você vai deixar O milho A borbinha E a batatinha Refogar, amolecer, né? E aqui o quiaba Do mesmo jeito Aí quando estiver pronto Eu volto A mostrando Pra vocês Beleza, meus amigos? Eu sei que tem pessoas aí Que já tá com a água na boca Olha aí Olha a delícia aí Olha aqui É verdade? Vocês tão com a água na boca aí, né? Perfeito Agora eu volto mostrando Então tá aí, meus amigos Agora a gente vai preparar aqui Um macarrão, ó A gente colocou já O tempero aqui, né? Aí, ó Aqui já tem Pimenta do rei, cebolinha Tem todo tipo de tempero já aqui, né? Pra gente passar o macarrão A gente vai passar o macarrão agora, beleza? Aqui a gente tá fazendo hoje aqui, meus amigos Um almoço completo, né? Aqui tá sendo um almoço completo Aqui tá Aqui, ó Aqui é o giló com Com quiabo, ó Olha a maravilha aqui E aqui é o milho, ó Aqui é o frango Na peda de pressão Tá ficando aqui, né? Então a gente vai A gente tá fazendo hoje aqui É uma simples receita, né? É uma simples receita Como fazer um almoço completo Beleza? Então tá aí, meus amigos Aqui o macarrão A gente vai fazer um pouco de macarrão, né? Agora E A maravilha quase não pega De tanto macarrão O macarrão já tá quase no cheio de chá Meus amigos Aí eu vou Aprontar aqui Tudinho aqui Aí eu vou filmar pra vocês E já foi Já tá tudo pronto, beleza? Eu vou mostrar pra vocês Tudinho aqui A A comida que foi feita hoje Nesse dia de hoje, né? Aí eu vou mostrar pra vocês, beleza? Olha a delícia Que tá ficando esse macarrão Gente, eu tô colocando aqui Queijo ralado no macarrão, ó Já coloquei um pouquinho Vou colocar mais um pouquinho Olha, ó Esse aqui é queijo ralado, viu? O macarrão vai ficar uma delícia Vocês tão vendo aí? Esse aqui, esse branco aqui no macarrão aqui Não é açúcar nem outra coisa não Isso aqui é queijo ralado Beleza? Isso aqui vai ficar uma delícia Gente, agora o frango já tá O frango já tá É preparado já, ó Agora a gente vai colocar aqui O creme de leite, ó Tão vendo aí, ó Creme de leite A gente vai colocar no frango agora, ó Beleza? Olha a delícia aí Aqui já tá Praticamente já quase tudo preparado, né? Aqui é o arroz Já tá preparado Aqui, ó Refogadinho com queijo, ó Esse branco aqui é queijo ralado, viu? Por cima É da borbinha, milho E... E batatinha Isso aqui, ó Que eu tô mostrando pra vocês aqui É milho A borbinha e batatinha Isso aqui é o macarrão, né? O macarrão Esse aqui é o giló com... É com quiabo Beleza? E esse aqui é o frango com creme de leite Beleza? Então tá aí, meus amigos É sempre demais pra você fazer uma comida completa Né? Preparar uma comida completa Viu? Vocês entenderam, né? Então agora aqui Tá só no jeito de papar Só no jeito de almoçar De comer Né? Agora, agora a gente vai preparar Pra poder Fazer o prato Pra poder Preparar o prato, né? O prato já tá feito, né? A gente vai Colocar a comida no prato agora Pra poder almoçar Beleza? Então a comida já tá pronta, ó Aqui é o frango com creme de leite Já tá branco Creme de leite O arroz Foi colocado um pouquinho de creme de leite Por cima aqui Do arroz Não sei se vocês observam aí, ó Um pouquinho branco aí Tão vendo aí E aqui também Coco ralado Por cima do Do milho Beleza? Queijo ralado Coco ralado não Queijo ralado Desculpa Então tá aí meus amigos, viu? Agora a gente Agora a gente vai Colocar no prato Pra poder papar Beleza? Gente, agora eu vou Preparar aqui Meu almoço, né? Vou preparar Meu almoço aqui Vou pegar aqui um macarrãozinho aqui Franguinho aqui Com creme de leite Olha aí como ele tá tão delícia Minha tá top, viu? Muito delicioso Queijo ralado, milho Frango Macarrão Tá top Ficou top Tá uma delícia Viu? Olha a delícia aí Eu sei que vocês estão Eu sei que vocês estão De água na boca Não estão? Com água na boca, né? Mas vou pedir pra vocês agora Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Viu? Deixa teu like Aperta o sininho Compartilha os vídeos Deixa teu comentário aí O que você achou dessa receita É uma simples receita E o como preparar Uma comida completa Beleza? Então essa comida Que nós fizemos hoje aqui Foi completa Beleza? Então Obrigado Deus abençoe Comida tá ótima